Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 17 de fevereiro de 2022, véspera de carnaval. Mas os mercados amanhecem hoje não muito otimista para cair no samba, galera. Hoje as bolsas lá da Ásia fecharam bem no negativo após a queda de onda de mais de 2% lá dos Estados Unidos, motivada pelo índice de preço produtor que veio muito alto, remetendo uma possível alta da inflação e um possível aumento de juros ainda maior. Os futuros dos Estados Unidos também continuam no sentimento negativo por conta disso, não acalmou os ânimos e ainda vai piorar. O T10, que é o senhor de todos os mercados, é lá que está a grana, é a renda fixa dos Estados Unidos foi para 3,90%. Galera, é muito alto. O que acontece? Os investidores falam assim, para que eu vou tomar risco em bolsa? Vou botar na T10, nos títulos americanos, está pagando 3,90% ao ano, o que é muito bom. Então o mercado deve sentir que cai. T10, para vocês terem uma ideia, dois anos atrás, antes da pandemia, era perto de 1%, 1,2%. Então isso está fazendo os mercados nessa manhã ficarem muito negativos. O petróleo também caiu bem, galera. Assimilou que o mercado pode deixar de crescer com essa alta dos juros que pode ter em função da inflação e volta mais de 2% do petróleo também. E por aqui, o Haddad, ontem, falou de forma pejorativa sobre traders, sobre investidores, mas o fato é o seguinte, que a gente torce o nariz, mas o tom foi de conciliação e o mercado que detém os grandes bolsos, vai, e que operam realmente no mercado, encontrou elementos de conciliação no tom da Haddad e, de certa forma, criou uma... melhorou a estabilidade por aqui, tá bom? Galera, hoje é vencimento das opções, de ações na nossa Bovespa. Fique atento que pode ter volatilidade, tá? E para terminar aqui, a Vale, ontem, ela divulgou o resultado, depois do pregão, um dos maiores resultados da história aí da Bovespa, da Vale. Então, foi fora do pregão. Além da expectativa, a Vale deve subir bem hoje, também motivada por um aumento de 2% de unidade de ferro. Então, vamos ficar ligados. E a Vale vale bem no índice Bovespa, é a empresa que mais negocia na Bolsa, é a primeira. Então, nada de puxar bem o Bovespa hoje para cima, pode ser que contenha esse movimento de baixa aí pelo contexto internacional. Vamos aguardar, tá, galera? Vamos às bolsas aqui. Japão caiu 0,66%, Hang Seng caiu bem na China, 1,28%, Xangai 0,77%, e o S500 0,76% de queda também, e o S30 0,54% de queda. Nasdaq Futura 1,03% de queda na Europa, caindo 1,14%, e o petróleo, olha aí, o WTI caído 2,84%, o Brent 2,49%, caiu bem o petróleo, hein? Bitcoin uma queda de 3,50%, operando a 23,758 dólares, e no calendário econômico nada de muito relevante. Então, galerinha, se segura, hoje vai ter balanço, segura, vamos torcer para a Vale dar conta de segurar o Bovespa. Balança mercado, balança!